Futebol Jovem Pan Bom, Palmeiras é o bicampeão brasileiro, a gente estava contando aqui agora pouquinho, o Santos foi para a segunda divisão, o campeonato acabou, a gente vai fazer um balanço dessa última rodada com o Flávio Prado, que está por aqui com a gente. Tudo bom, Flávio? Tudo bem, Colombo, acabou um campeonato bem maluco, né? Pô, nem me falha. O Botafogo chegou a abrir 13 pontos de vantagem. Pois é, e o Botafogo acabou ficando no limite ali, né? Para disputar a Libertadores no limite, um negócio impressionante. O Palmeiras ganhou o campeonato com todo o merecimento, que aproveitou toda essa confusão, mas você veja que curioso que é esse campeonato. O Palmeiras terminou com 70 pontos. O Palmeiras já chegou a ser terceiro colocado com 74 pontos, no ano que o Flamengo do Jorge Jesus foi campeão. O Santos fez 74, ficou em segundo, e o Palmeiras ficou em terceiro. E também queda, né? O Bahia escapou com 44 pontos. Nós já tivemos times caído com 46. A gente chegou a falar em determinado momento, nesse ano aqui, eu estava acompanhando bem, né? Porque o Corinthians passou boa parte do tempo lá. Tem de fazer 47, pode ter de fazer 47, 48, né? Com 44 o Bahia escapou. Quer dizer, sofremos sem necessidade. Muito achatadinho o campeonato. Ele foi emocionante, mas o nível técnico, claro, deixou a desejar, porque era desespero. E agora o texto, o presidente do Botafogo, que fala em apelar. Tudo bobagem, tudo bobagem. O Palmeiras teve frieza. Aproveitou bem o fato de estar bem estabilizado, toda essa situação. Ganha seu oitavo campeonato na época do turno e retorno. Doze, se somarmos todos os títulos que passaram também a valer. E o Santos cai, né? O Santos entra numa... É apenas justiça daquilo que ele procurou. Não estou falando que o torcedor comum do Santos merecia cair, não é isso. Mas o que tem sido feito no Santos... Foi uma construção, né, Flávio? No Campeonato Paulista quase foi, né? Escapou ali aos 48 do segundo tempo. E no Brasileiro não teve jeito, né? Não, faz três anos que o Santos está procurando isso. Agora, né? Mais recentemente, os últimos três anos. E assim, você não constrói um processo de grandeza e nem de destruição de uma hora pra outra. Isso é um processo vagaroso. Quando o Paulo Nói muda a história do Palmeiras, em 2015, o Palmeiras quase caiu no ano seguinte. Foi. Na época que o Bandeira de Mello começa a construir o Flamengo, também muita dificuldade. A torcida pegava no pé e tal. E aí eles viraram grandões e viraram essas potências que aí estão. E no caso da queda é a mesma coisa. Você vai semeando, você vai criando problemas, você vai tendo dificuldades, você não paga, você gera situações difíceis, você tem proibição de contratação e venda de jogadores. Enfim, fora a história. E o ano que vem tende a ser um ano difícil pro Santos, né, Flávio? O presidente Rueda já antecipou a renda do Campeonato Paulista do ano que vem, ou seja, o presidente que assumiu na eleição agora não tem o Campeonato Paulista do ano que vem. E o Santos tem só o Paulista e o Brasileiro, não vai jogar nem a Copa do Brasil o ano que vem. É verdade, verdade. O Brasileiro da Série B com uma cota muito menor, porque agora não tem mais aquela cota que permanecia por um tempo, né? Bom, mas aí foi, infelizmente, as direções do Santos sucessivas, elas procuraram essa situação. A gente lamenta, mas não pode dizer que foi injusto, não. É isso aí. Obrigado, Flávio. Bom dia pra você. Bom dia. Bom dia.